Hoje pra sempre reinará Aleluia A unção que você aspirava muito alguns anos atrás Pastor, o que ele aspirava era Não precisar falar, seja curado e as pessoas serem curadas Enquanto ele adora a Deus Aleluia É verdade o que eu estou falando? Deus vai usar ele poderosamente Eu vejo a unção de Pedro na vida dele, pastor Aleluia Amada Pedro não precisava orar pelos doentes A sombra de Pedro curava os doentes E enquanto ela adorara a Deus Quando eu falei enquanto ela adorara a Deus Eu vi um menino pequenino assim, uma criança E Deus me disse assim Fala pra ele que a promessa que eu lhe dei não morreu Aleluia Você já tem algum rapaz, já? Já tem filho? Aleluia Remova minha pé Quantos anos estão na sua esposa? Ela é sua esposa? Quantos anos estão juntos? Dezessete 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 anos, igreja Vem aqui na frente Nisso eu coloco o meu chamado à prova É ministro do Louvão? É ministro do Louvão? Meu Deus Pastor O que nós damos O que nós somos usados por Deus Primeiro tem que nos afetar a nós Se eu vou abençoar alguém Eu tenho que ser abençoado Se Deus vai me usar pra ser canal de bênção Curar as outras pessoas A cura também tem que me afetar E Deus vai dar Eu vi esse menino O nome dele vai ser Pedro Júnior Estenda as mãos aqui O que o médico falou? Dezessete anos O médico falou o que? Eu tive câncer no colo do útero Foi retirado Tiraram o útero? O colo O colo do útero? É E depois eu tive problemas nos ovários E nunca mais fui na medicina Que Deus me curou Eu sei que Ele me curou Nunca mais? E nunca mais fui Dezessete anos? Não, né? Deu 2011 que eu fiz o tratamento Vocês estão casados Há quanto tempo? Estão juntos há quanto? Dezessete anos Dezessete anos Dezessete anos Igreja é possível ou não? Amém Glória a Deus Por favor, não fica tímido agora Não coloca água fria na minha unção Por favor Eu sinto Deus aqui, pastor Estou a tentar ser ousado no Senhor Sem olhar pra tua cara Porque está a me gelar Então me ajuda aqui Da glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Quem acredita que Deus pode fazer? Amém Glória a Deus Pra Deus nada é impossível Pra Deus nada é impossível Vai fazer Vai fazer Pastor, eu já vi Pessoa que não tem trompas Ser curada Pessoa que tem problemas sérios De esterilidade Que o médico diz que é impossível A gerar gêmeos Eu já vi Mas vocês não estão a ver gêmeos Eu estou a ver um menino Eu estou a ver um menino E Deus vai fazer Deus, vou repetir Deus vai fazer A igreja não está a me ajudar Eu vou me repetir a mim mesmo Deus vai fazer Deus vai fazer Aleluia Aleluia Glória a Deus Estenda as mãos Estenda as mãos por gentileza Estenda as mãos Deus está a me ajudar Deus está a dizer assim Será que é possível Deus diz assim Filho do homem É possível esses ossos reviverem A igreja responde Me ajuda por favor Deus está a perguntar Para os filhos do homem Tem algum filho do homem aqui? Aleluia Filho do homem É preciso É possível Esses ossos secos Reviverem Sim senhor É possível Sim senhor É possível Então profetiza Filho do homem Profetiza Diga assim Os ossos secos Revivam A igreja Aleluia 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 Oi A igreja E apareça, que o teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar E apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Estenda as mãos aqui por favor Debaixo dessa unção, Deus vai recriar aquilo que foi removido O colo do útero vai ser recriado em nome de Jesus Pessoas que já não tem útero vão receber novo útero Pessoas que o rim já não funciona, vai funcionar Pessoas que tem o pulmão doente Comprometido, Deus vai restaurar e restituir Cegos, surdos, alergia vai sumir Câncer vai sair debaixo dessa unção Se eu fosse você, levantava as mãos e começava a dar glória a Deus Glória a Deus Se alguém trouxe glória, abre a boca e dá glória Glória a Deus Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca Glória a Deus Glória a Deus A tua voz de agora está Os céus te adora Os céus te adora Proclama a sua glória Pois ressuscitar Pois ressuscitar Te viver Pastor Dá o microfone pra ele cantar Inigualável Hoje pra sempre Reinará Obrigado Jesus Aleluia Bato palmas pra Jesus Aleluia Abraça a tua esposa Está feito Próximo ano Pastor Próximo ano por essa altura Próximo ano por essa altura O bebê vai estar nas mãos O bebê vai estar nas mãos A morte vai estar nas mãos A morte vai ser O velto romperse A tumba A tumba vazia Agora está O céu se adora O céu se adora Proclama Proclama a sua glória